E a chuva forte chegou em nossa região e trouxe estragos em Itajobi, no noroeste do estado, ontem à tarde. Uma escola ficou danificada, árvores foram arrancadas e uma fábrica de sucos também teve prejuízos. A estrutura do barracão da empresa ficou totalmente destruída. No local são produzidos sucos de limão e laranja. Segundo a direção, os prejuízos chegam a 10 milhões de reais. O temporal também derrubou diversas árvores em toda a cidade. Algumas derrubaram fiação elétrica. O vendaval arrancou também o telhado do almoxarifado municipal de Itajobi e jogou a estrutura a uma distância de 10 metros. O temporal atingiu também a escola municipal Madalena Carpe Beguiato, que atende 135 crianças com idades entre 3 e 5 anos. Parte do forro de uma sala de aula cedeu e algumas telhas foram arrancadas pelo temporal. Além disso, uma árvore caiu no pátio da escola. Por sorte, ninguém sofreu ferimentos durante a chuva na cidade. Bom, segundo a prefeitura de Itajobi, ainda não há previsão para retorno das aulas nesta escola atingida pelo temporal. Parte da cidade ainda está sem energia. A empresa responsável pelo fornecimento informou que todas as equipes estão trabalhando para restabelecer a energia para todos os clientes.